Eu não vou suportar não. Eu não vou suportar ver o filho meu sendo morto. Nós precisamos sair daqui. Pra onde? Pra algum lugar onde essa criança possa nascer em segurança. Vai, respira. Respira. Vai, vai, porra. Já não matou crianças o suficiente? Muitas outras ainda vão morrer essa noite. São apenas bebês. São vermes. Vermes hebreus. Para que meu filho Moisés pudesse viver, abri mão do direito de ser mãe. Agora ele é seu. Meu Deus, cuida dele. Sou princesa do Egito. Mas serei mãe de um lindo bebê hebreu. A princesa está decidida a ficar com aquele mundinho. Um filho de escravos nos braços da princesa. Você está completamente louca. Moisés é meu filho agora. Nunca liguei pra casamento, homens, aparência. Até que um dia Moisés surgiu em nossas vidas. Cresci ao lado de Moisés e Ramsés. As duas faces dessa história. Eu te amo. Eu sempre te amei. E eu quero você pra mim. Eu e Moisés fomos criados como irmãos. Nós seremos inimigos. Assim você me ofende, Moisés. E assim você me magoa, Moisés. Como é que um hebreu vai querer competir com o futuro rei do Egito, não é mesmo? Meu destino já estava traçado por Deus. Até quando o teu povo ainda vai sofrer, Senhor? Onde está esse libertador? Isso é pré-ebunda. Onde? Deus não nos abandona, mãe. Quem é Moisés? Foi o nome que a princesa dela é meu irmãozinho. Deus não nos abandona, mãe. 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 Deus não nos abandona, mãe.